Oi gente, tudo bem com vocês? Meus amores, tava morrendo de saudade Já estou aqui de volta, gente, com meus troquinhos E vim mostrar pra vocês como estão os meus cofrinhos de garrafa pet de trocos, tá gente? Olha só que maravilha, aqui gente, é só troco, tá? E veja essa belezura, olha só gente Temos o cofinho de 50 centavos, um já tá cheio, gente, ó De 50 centavos Outro tá meio, tá? Vou colocar o nome deles E tem, gente, de 1 real Olha, gente, de 1 real Falta pouco ainda, ó, pra terminar Que maravilha E tem, gente, um grandão, gente, olha Esse aqui, gente, tá cheinho Olha só Que maravilha Olha, gente, ó E tem, gente, a da lata Gente, olha só E aqui tem moedas, viu, gente, também, ó Tem de 2, de 5 E no fundo tem moedas que depois vou tirar, viu, gente Olha só que maravilha Vocês já paparam hoje? Valorize seus trocos Pop Economize E pense no dia da manhã Gente, uma boa semana pra vocês Um bom carnaval E tchau, tchau Não gasto dinheiro à toa, viu, gente? Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau